A polícia prendeu três menores vagabundos que roubavam algumas casas e chegavam pra assaltar de bicicleta. Olha aí. Sabe o que é isso? Ecologia. Isso aí é um ambiente, é preservação de bambu, né? Pica-pau, conta. Obrigado, pica-pau. É, são os filhos da pátria educadora. Você imagina como é que vai estar o mercado de trabalho daqui a mais cinco... Tô sendo muito bom. Cinco anos, vamos lá, mais cinco anos. Como é que vai estar o mercado de trabalho? Ninguém sabe escrever, só com a ajuda de um corretor, né? Tudo é apelido, tudo é gíria, né? Não tem mais senhor ou senhor. O mercado, eu imagino que vem por aí. Já tá ruim, já tá ruim. E essa garotada que tá aí, que não tá nem pra nada. Muitos passaram de ano porque o governo resolveu passar. Não, olha, passou. Tá bom, pra gente não perder. É preferível mandar pro mercado um bando de jegue de que fazê-los reprovar. Porque realmente a mãe vai se revoltar. Não, meu menino, não tem culpa não. Foi o Covid, ele estudou. Mas, senhora, ele não estudou. Não, estudou. Valeu dois meses. E aí, o mercado vai receber essa carga. Essa carga de gente analfabeta. Pensamento, cabeça de vento. Porque a mim nada tá uma cabeça de vento. Tudo é internet, tudo é internet, tudo é internet. E que legal que temos a internet. Que bom se ela fosse usada. Vamos lá. 80% pra diversão e 20% pra cultura, pra crescimento, era bom demais. Eu tô botando 80%, diversão. Você tem todo o direito, cara. Queria eu ter internet no meu tempo, né? 80%, divirta-se. Mais 20%. Tira dali conhecimento, inteligência. Vai, procura conhecer o teu país. Procura, vai em busca do conhecimento, rapaz. Senão, tu vai ficar pra trás. Olha, pra ser caixa de um supermercado hoje, você tem que ter um diploma, senão não entra não, filho. Ninguém confia em todo mundo não pra cuidar do dinheiro da empresa. Hoje, pra ser segurança do supermercado, você tem que ter inteligência pra poder usar um revólver, fazer um curso. Enfim, se você não estudar, você vai ficar pra trás. Vai, agora vai querer ser um cara invejoso, porque tá vendo todo mundo crescer ao seu redor, seus amigos que só é, tchau, não vai estudar pra mim, não. Começaram a estudar, crescer, buscando o objetivo, você vai ficando pra trás, envelhecendo. Você não vai ter 16 anos pra sempre. Você vai ficar velho, murcho e ficar pra trás. Desempregado, fazendo bico. E só Deus sabe como é que vai ficar. E outra, quando tua mãe fechar os olhos, aí é que você vai saber o que é uma conta de água, de energia elétrica. Aí você vai dizer, meu Deus, e pagava isso? É, mamãe pagava. E ela não tá mais aqui. Agora é tchiu, é tchiu, é tchiu. Aí você vai ver a dor chegar.